Essa garota Essa garota Tá me olhando Essa garota Tá me dando pó Essa garota Tá me paquerando Tá me olhando Essa garota Tem um brilho especial Um brilho especial Essa garota Tem um espaço sideral Tô alucinado Estou apaixonado Ela balançou Meu braço a mar Tô alucinado Essa menina Tô alucinado A Bahia, o Marisias Vai ser demais Será que vai chover? Será que vai dar sol? Será que vai dar raia? Vamos pra randar Vai chover? 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 Samba tava que tava, todo mundo sambou Quem chegava pegava uma peça O pagote ficou pra uma peça E a galera se espaldou Chegou de madrugada, uma preta de arrepiar Mas pra minha decepção, aquele tremendo avião Não sabia sambar Falei pra ela, que hoje em dia toda loira samba Como é que pode uma preta bacana Chegar no samba e não sabe sambar Ela me diz, eu sou cubana, não sou brasileira Passa de samba, mas só merengueira Daqui uma roupa que eu vou te mostrar Já vem quemfre Yo, 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 yo Come with me, come cake Yo, 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 yo respectable Já vem quem abre Yo, 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 yo Come with me, come cake Uba! Todo mundo sambou Pra quem chega pra pegar a boa festa Pode crer! Mas chegou de madrugada Uma preta Mas pra minha percepção Aquele tremendo avião Sabia sambar Vem pra ela Que hoje em dia toda loira samba Como é que pode pra preta bacana Chegar no samba e não saber sambar Ela me diz Eu sou cubana, não sou brasileira Gosto de samba, mas sou perigueira Toque uma rumba que eu vou te mostrar Vamos lá! вес trouana Vem pra quem chega Vem pra quem chega Olha o funcionamento Vem pra quem chega Vem pra quem chega Olha o funcionamento Vem pra quem chega Vem pra quem chega Para quem chega Aqui deixa eu morrer For夢 pra quem chega Coraitel Quebra aí, quebra aí! Cuba! 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 Vem cá! Vem cá! Quebra que volar Quebra que volar Quebra que volar Menorosa, assim não há quem possa Ai, minha nossa, não dá pra resistir Eu quero que é sério Quebra aí, quebra aí Mas pela vontade, ele espera de entrar Quebra aí, quebra aí Eu quero ouvir o gritinho da menina Quer ouvir o gritinho da menina Vem cá Quebra aí Vem cá Quebra aí Todo mundo, me põe no meu quarto, me mexe no meu quarto É mesmo que você, é mesmo que você, não é tão bom, 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 não é tão Muito bem, senhoras e senhores Agora a sua imagem vai ficar maravilhosa Se vocês puderem fazer isso aqui comigo, senhor Isso, mais uma Mais, mais, mais alto Mais alto Mais, mais, mais Um, dois, dois Agora Oh, yeah!